Não quero nada sério, só quero zoar e beijar Que é romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e guardar Pode ser na micareta ou na balada, festa de peão ou calorada A galera só quer saber de beijar Beijar, 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 animação e alegria Nesse ritmo que contagia, a galera só quer saber de beijar Beijar, 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 não quero nada sério Só quero zoar e beijar, que é romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e guardar Não quero nada sério, só quero zoar e beijar, que é romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e guardar Pode ser na micareta ou na balada, festa de peão ou calorada A galera só quer saber de beijar Beijar, 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 animação e alegria Nesse ritmo que contagia E a galera só quer saber de beijar Beijar, beijar, animação e alegria Não quero nada sério, só quero zoar e beijar, que é romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e guardar Não quero nada sério, só quero zoar e beijar, que é romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e guardar Não quero nada sério, só quero zoar e beijar, que é romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e guardar Não quero nada sério, só quero zoar e beijar, que é romantismo, ler um livro, o negócio é pegar e guardar Beijar, beijar, beijar Peguei, larguei